da violência e outras dicas também. Nós temos acidentes que aconteceram em Botucatu, a gente vai trazer imagens. A primeira imagem é de um choque entre carro e moto na região ali do condomínio Ilhas Gregas, na rua Antônia Mando de Barros, no acesso para a Vila Jardim. Então ali houve realmente um choque, até danificou a frente do carro e também da moto. Nós entramos em contato com o Corpo de Bombeiros, que informou que apesar do choque não havia vítimas que estivessem ali no local. Então possivelmente ninguém se feriu nesse acidente, já que os bombeiros foram no local e não havia ninguém ferido. Mas foi um choque importante ali nessa rua que tem um movimento grande, principalmente por conta não só do Ilhas Gregas, mas outros prédios também foram construídos ali atrás do Ilhas Gregas, que é de acesso também a essa rua para a Vila Jardim. Então mais um acidente que a gente registra aqui em Botucatu. Se não teve vítima, ainda bem que nós não tivemos ninguém ferido. Nós temos também outro acidente, imagens agora, da Floriano Peixoto, bem na rotatória ali. Nós tivemos uma moça caída ali na calçada, guarda civil municipal no local e houve um choque, segundo as informações da GCM. Um acidente entre carro e moto, um Space Fox, foi fazer a rotatória e a moto, que estava sentindo o centro, não teria parado. A vítima, a condutora da moto, teve um corte na cabeça, que estava ali realmente com sangramento e ela foi socorrida por conta desse corte na cabeça. E a guarda civil ali ficou orientando e também aguardando o socorro, o resgate para fazer este socorro. Então, o acidente que nós tivemos no dia de hoje aqui na cidade de Botucatu. A gente sempre traz aqui imagens de maneira para que a gente possa ir orientando, evitar acidentes, prestar atenção até nas rotatórias, dar preferência para quem já está na rotatória ou dando seta para fazer a conversão e a gente evitar esse tipo de acidente. Tomara que fique bem aí a condutora da moto, que sofreu esse acidente no dia de hoje aqui em Botucatu.